LITTLE BABY BUM O som do ônibus faz Pela cidade O motorista diz ajuda e precisa Ajuda e precisa O motorista diz ajuda e precisa Pela cidade O ônibus na estrada diz por aqui Por aqui, por aqui O ônibus na estrada diz por aqui Pela cidade O caminhão revoque veio pra ajudar Pra ajudar, pra ajudar O caminhão revoque veio pra ajudar Pela cidade O mecânico diz eu arranjo Eu arranjo, eu arranjo O mecânico diz eu arranjo Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo Giram de novo, giram de novo Suas rodas do ônibus giram de novo Pela cidade Para mais grandes canções de LITTLE BABY BUM Pressione o botão subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Para mais grandes canções de LITTLE BABY BUM Pela cidade O CIDADE NOVA O CIDADE NOVA